Música Hashtag Madureira Hashtag Raió Hashtag NJ Hashtag Infusão Hashtag Segue Na Rede Música João, ô João, tá fazendo o que? É jogo novo? Não, eu tô pesquisando aqui o programa Hashtag Segue Na Rede E o professor falou que toda semana tem uma novidade Falando em novidade, eu fiquei sabendo que o nosso professor foi fazer um curso Pra saber a boa das outras escolas e trazer as novidades pra gente Tipo, o professor foi estudar? Que estranho, né? Achei que o professor não estudasse mais depois da faculdade, mas estuda E tem professor que é mais legal na hora de dar aula, né? Eu acho que é por isso Eles estudam Ah, me lembrei de uma aula de parkour Que o professor falou que foi aprender aquilo numa tal de formação de professores Isso mesmo, deve ter tido uma outra dessas Por isso que ele falou que hoje tinha novidade Ah, João, larga esse celular e vambora pra aula de educação física Peraí, eu tô avisando a galera pra se encontrar com a gente lá na quadra Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de educação física Flávio Nascimento E vou iniciar o programa de hoje fazendo a minha autodescrição Eu sou homem, alto, pardo, sou careca E estou vestindo uma camisa preta com risquinhos brancos No programa Hashtag Segue na Rede de hoje Nós vamos trazer duas vivências realizadas com professores da rede Na formação por dentro do Fundamental 2 Que de um modo geral tem a ideia de sensibilizar os professores dos anos finais A pensar e agir além dos muros Das suas próprias disciplinas Apresentando práticas que deram super certo nas suas escolas Essa vivência foi realizada sob os ares do Morro da Urca No EDI Gabriela Mistral A atividade aproximou práticas de diferentes áreas do conhecimento Destacando a noção do trabalho como atividade humana coletiva Como a produção do bem comum Os professores interessados em desenvolver processos criativos e experimentações nas suas escolas Inspirando-se em poesia, jogos cooperativos, práticas de sustentabilidade Técnicas de fotografia, desafios para o corpo em movimento e suas relações com a natureza Foram acolhidos por lá E vamos conhecer a professora de matemática Maria Isabel Que vem trazendo uma prática bastante interessante Estou aqui para falar do meu projeto Meu projeto de dissertação, matemática e fotografia Foi um projeto com a intenção de despertar, de atrair a atenção dos alunos Por conta da matemática ser uma disciplina vista com muita dificuldade dentro da escola Foi um projeto que durou em torno de um mês Onde eu usei assuntos do novo ano Principalmente a razão áurea e sequência de fibonacci, construção de retângulos áureos Para a gente fazer a composição de imagens, de fotografias Foi um projeto que trouxe muitos benefícios Nós conseguimos trabalhar muito a autoestima dos nossos alunos Eles tiveram um senso de identificação com sua comunidade, com seu espaço escolar Além de possibilitar eles verem a matemática de uma outra forma Sem ser aquela forma clássica formal, de quadro, caderno e livros e apostilas Eles puderam realmente colocar os ensinamentos em prática Montando as suas fotografias, usando a tecnologia a favor Na sequência vamos conhecer a professora de educação física Juliana Sorrilha Que vem trazendo uma prática relacionada a jogos cooperativos Olá, eu sou Juliana Sorrilha, sou professora de educação física na rede Hoje sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal Canadá Estou aqui falando um pouquinho e brincando Aprendendo sobre pedagogia da cooperação com os professores do segundo segmento Entendendo como essa prática é importante em lógicas anticompetitivas Para pensar a escola em um novo formato de brincar Novas formas de jogos, novas formas de brincar Que priorizam o relacionamento e o afeto através da aprendizagem Nosso momento de aprendizagem, ele perpassou por sete práticas da pedagogia da cooperação Começamos com o contato, que é um processo do toque, da aproximação Depois a gente foi para o contrato, que é onde a gente identifica as nossas necessidades E oferta o que a gente tem de melhor para o grupo Depois a gente passou para as inquietações Registramos o que nos inquieta sobre jogos cooperativos e a cooperação no ambiente escolar Depois a gente passou para o coração do processo, que são as alianças e parcerias E entendendo como produzir, como desenvolver soluções comuns A partir daí a gente criou um projeto cooperativo Que era o desafio por um jogo Que vocês estão vendo E conseguimos efetivar até o fim Até que a gente chegou na nossa celebração Que é o momento final Vem comigo Junto Traz os amiguinhos Colabora no jogo Para ganhar pontinho E o que falar sobre sustentabilidade e meio ambiente? Você já ouviu falar do projeto Hortas Cariocas? Eu sou William Souza, faço parte do Corpo Técnico do Hortas Cariocas É um programa municipal vinculado à Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro E o programa está há 16 anos em atuação em escolas e comunidades da cidade do Rio de Janeiro A gente atende cerca de 25 escolas e 28 comunidades na cidade Uma das políticas do programa, uma das premissas, na verdade, é que a produção Além de ser de base agroecológica, ela é tanto doada como compartilhada em vendas Quando elas são comunidades Metade do que é produzido é doada e a outra metade é vendida para a composição da renda A melhoria da renda dos trabalhadores que atuam na horta Hoje estamos aqui na unidade da UEBI Gabriela Mistral Nós temos aqui uma horta do programa Hortas Cariocas recebendo os professores na formativa Conhecendo o Fundamental 2 São os professores da rede que estão fazendo uma vivência E a gente mostrou um pouco do trabalho, como funciona a nossa horta Uma espécie de laboratório onde recebe as crianças Nós fazemos todo um acompanhamento, um ensinamento com relação a todo o plantio O manejo, o cuidado que deve ser feito após o plantio A colheita, até a condução para a cozinha, a higienização e o consumo desses alimentos Falamos um pouco dos trabalhos desenvolvidos como compostagem E aproveitamento de resíduos E que as crianças podem aplicar, levar isso para casa E compartilhando com as famílias também O trabalho Hortas Cariocas acaba desenvolvendo É um resgate dos saberes anteriores que a gente foi perdendo no Rio de Janeiro Esse resgate cultural acerca da agricultura Teve um papel muito importante na nossa vida, no nosso caminhar E aí, gostou do programa de hoje? Então não deixe de acompanhar os outros episódios no canal da Multirio no YouTube Tchau, tchau! Até o próximo! Hashtag segue na rede!